O Palmeiras pode ter um reforço importante para o duelo com o São Paulo, na próxima quinta-feira, pela Copa do Brasil. Trata-se de Gabriel Veron, que treinou no gramado nesta terça, após mais de uma semana em recuperação de um corte no pé direito. Desde a última segunda-feira, o jovem estava afastado por conta de um acidente doméstico em que sofreu um corte que precisou de 11 pontos. Ele acabou perdendo dois jogos por conta disso, diante do Cerro Porteno Par, pela Libertadores, e do Fortaleza, pelo Brasileiro. Na manhã desta terça, segundo imagem publicada pelo clube, Veron voltou a treinar no gramado juntamente com os companheiros, o que indica que ele pode ser reforço para enfrentar o São Paulo, na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, em que o Verdão precisa reverter a vantagem de 1x0 que rival conquistou na ida. Com isso, Abel Ferreira pode ter uma ajuda importante para escalar seu ataque diante do tricolor. Isso porque o treinador não terá Rafael Navarro, com lesão na coxa direita, e pode perder Rony, que passa por exames para verificar problema na coxa esquerda. Veron poderia atuar como um falso 9, como já fez em outros jogos da temporada, suprindo a falta de um jogador de referência, papel que Navarro e Rony fazem. Caso o jovem ainda não esteja disponível, Wesley e Breno Lopes despontam como os favoritos para a vaga.